E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo galera mais um episódio da série 4 em 1 Melhores Apps e Jogos e Papéis de Parede para o seu celular ou tablet com Android. Bom, antes que o vídeo comece, vale só lembrar vocês novamente que caso vocês conheçam qualquer aplicativo ou jogo legal ou até mesmo inútil, deixe aí nos comentários que eu vou baixar, vou analisar, se for legal eu trago para o vídeo e dou os créditos para você, fechou? É isso tá galera, sem enrolação, bora para a lista dos aplicativos. E tá bom galera, o wallpaper do vídeo é esse. Um wallpaper que eu achei muito top, cara. Ele tem umas cores muito escuras, tipo um preto bem preto mesmo e tem um vermelho e um branco ali muito forte, cara, é bem da hora. É como se fosse uma rua, né, e os carros passando e tudo mais, é muito louco, cara, eu gostei pra caramba. Caso você tenha gostado também, como sempre, o link para download está na descrição do vídeo e também no QR Code aí do lado, beleza? Então bom, o primeiro aplicativo que eu vou trazer para vocês pode te ajudar muito se você faz compras pela internet, isso porque ele é um rastreador de produtos, ele atualiza para você os dados quando seu produto foi para tal lugar, isso, aquilo. E ele faz isso muito, mas muito bem. O nome dele é Box Tracker e o link para download dele está na descrição e também no QR Code aí do lado, tá? Ele é gratuito no Google Play. Bom, eu vou censurar tudo aqui para vocês não terem nenhum spoiler do que está vindo para o canal, tá? Isso porque tem umas coisas bem interessantes a caminho, mas o que eu quero mostrar para vocês é o aplicativo em si, tá? Em primeiro lugar de tudo, ele está com um tema diferente, isso daqui é um ponto muito positivo, é a personalização. Você pode personalizar o app. No caso é só para quem compra a versão Pro do app, eu comprei porque eu achei ele muito bom. Mas o legal é que você pode personalizar ele aí com vários temas. E o que eu achei mais legal de tudo, cara, é que você pega um produto tipo esse daqui. Olha só, no caso está censurado, mas tem aqui o nome do produto que eu coloquei, tá certo? Tem aqui o código de rastreio dele padrão. E aqui tem umas coisas muito interessantes, mostra como que ele está sendo transportado via objeto registrado. A data que ele foi, tipo, emitido no site dos Correios ou algo do tipo. O país de onde ele está vindo, no caso ele está vindo aqui da Holanda. E os dias que ele está em transporte e também os dias úteis. Tipo, isso daqui está 24 dias em transporte, porém ele só está 17 dias úteis em transporte, né? Os outros dias, tipo, final de semana e tal, não conta. Então isso é uma coisa muito louca, cara. Ele faz, tipo, essa conta para você, tá? Você vê os dias corridos, os dias úteis que passou da sua entrega. Isso eu achei muito top, cara. Muito top mesmo. Outra coisa que é legal também é que ele mostra aqui os dados, tal, como qualquer outro. Tipo, conferido, encaminhado, conferido. E nesses meios de processos ele mostra para você aonde que ele está no mapa, ó. Como vocês podem ver, no caso aqui está em Campinas. Mas quando ele chegou no Brasil, mostrou onde estava. Quando estava em Curitiba, mostrou. Então isso daqui é muito legal, cara. É um negócio muito bem feito, sabe? Muito bem feito mesmo. E você tem isso para todos, cara. Para todos os produtos você tem esse mesmo dado com os dias úteis, os dias não úteis e etc. Eu achei muito top isso, cara. Muito top mesmo. E um detalhe legal que vocês podem ver, ó, é que esse produto aqui foi liberado sem tributação, né? Ou seja, vai vir direto para a minha casa. E ó que legal, aparece tipo uma carinha feliz aqui, ó. Uma carinha de, oh yeah, foi sem tributação e tal. É mó daorinho o app, cara. Mó da hora mesmo. Eu gostei. Bom, o segundo app que eu vou mostrar para você se chama Audio Beats. E ele é um player de música para o seu celular, cara. Um player de música bem bonito e bem da hora. Bom, vale falar antes que tem link aí na descrição e no QR Code, né? Caso você queira baixar. E vamos lá à apresentação do app. E olha só, a interface dele é essa. Ele mostra aqui algumas coisas bonitas e tal, algumas fotos que ficam se mexendo. E aqui você tem as suas músicas. Um dos principais atrativos, na minha opinião, é que ele é totalmente preto. Eu acho isso bonito. Não tem muito enfeite nem nada. É um player bem sóbrio, digamos assim. E quando você dá play em alguma música, ela fica dessa forma. Olha só que da hora. Fica aqui a capa do álbum, né? Fica dessa forma redonda. Você pode avançar a música caso você queira e tal. O nome dela e alguns detalhes aqui e ali. Adicionais favoritos, informações, volume. E você tem também a reprodução, né? De novo aqui da capa do álbum na parte de trás do player, ó. Como vocês podem ver, se eu mudar de música aqui, também muda a parte de trás do player. Isso é bem da hora, cara. É um player bem bonitinho, bem bonitinho mesmo. Talvez você goste, tá certo? Então, por isso que eu achei que vale a pena trazer. É um player bem da hora. E vale falar que você pode personalizar, tipo, a cor primária dele e as cores mais atrativas pra ele, digamos assim. As cores predominantes e tudo mais. Então, ele tem uma personalização interessante também, tá certo? Não é só aquilo. Você pode dar uma personalizada do seu jeito caso você queira. Beleza? E bom, galera. Já o terceiro aplicativo aqui da lista é o aplicativo de clima. Sim, é a primeira vez que eu trago um aplicativo de clima aqui. Mas esse daqui eu achei muito top e muito bem feito. O link dele está na descrição do vídeo, tá? Antes que eu me esqueça e também no QR Code aí do lado, tá certo? E ele é assim, cara, ó. Dessa forma, vocês podem ver, ó. Fica assim. Olha que daorinho, ó. Que diferenciado. Como vocês podem ver, aparece aqui a temperatura. E em vez de aparecer, tipo, um sol, uma nuvem, algo totalmente louco, totalmente diferente. Aparece os desenhos, assim, ó. Os desenhos bem feitos, bonitinhos, meio calmos, meio de boa. Se tá chuvoso, aparece uma chuvinha. Se tá de noite, aparece que tá de noite. Isso, aquilo. É assim, cara. O aplicativo é bem daora e bem bonito. Se você for descendo, você vê mais dados, né? Mais estatísticas e tudo mais. A umidade. Que hora que vai nascer o sol. Que hora que ele vai se pôr. Isso é interessante, ó. No caso aqui hoje que eu estou gravando, o sol vai se pôr a 5 e 38, tá certo? Então, tá aqui, ó. Como vocês podem ver. Dá a temperatura de amanhã também, as mínimas e as máximas. No caso, vai estar um dia ensolarado. E tem aqui as outras previsões e tudo mais. É um aplicativo muito top, cara. Eu achei ele muito bonito, muito legal. Eu gostei dele. E outra coisa que eu gostei nele também, cara. É que ele possui um widget de temperatura que é muito bonito. Olha só. Fica aqui, ó. A hora. No caso aqui é a minha cidade. O sol, né? Porque tá sol, tá de boa. E 24 graus Celsius. É muito bonito. Se no caso tá chuvoso, aparece uma chuvinha aqui e tal. Uma nuvem. E por aí vai. Ele se atualiza sozinho. Acho que é a cada 5 e 5 minutos. Mas você pode configurar. E assim, cara. É muito daorinha. Eu gostei pra caramba desse app. Eu achei ele muito top. Eu nunca usei aplicativo de clima. Mas eu meio que descobri esse daqui. E achei muito legal. Tô usando direto. É muito top mesmo, tá, cara? Eu gostei. E bom, galera. Chegou a hora do joguinho aqui do vídeo. Tá certo? E no caso, o jogo que eu vou trazer pra vocês. Talvez, talvez, existe uma possibilidade de que você já conheça. Porque ele surgiu faz pouco tempo no Google Play. Mas ele tá fazendo um certo sucesso. Mesmo eu sabendo isso, né? Mesmo eu sabendo que talvez você conheça. Eu quero trazer ele. Porque eu achei ele muito daora, cara. Eu meio que estou viciado nesse jogo. E o nome do jogo é Build a Bride, né? Construa uma ponte. O link pra download dele está na descrição e também no QR Code aí do lado. Ele é gratuito na Google Play. E o jogo é simplesmente você construir uma ponte. Olha só. O objetivo é sempre levar o caminhão, a caminhonete, o carro, até o outro lado aqui, certo? Tem que construir uma ponte pra ele chegar até esse local. Ele te dá o objetivo. Te dá aqui os materiais. No caso, eu tenho aqui a estrada. Tenho a madeira. Tenho o ferro, que é mais resistente que a madeira. Porém, é mais caro. E tenho o cabo de aço. Eu posso construir da forma que eu quiser. Da forma que eu quero. Tipo, livremente. Sem restrições. Porém, se eu quiser pegar estrelas na fase. Tipo, três estrelas. Eu não posso gastar muito. Eu tenho que fazer, tipo, na economia máxima. E aí que está o desafio. Porque eu tenho que fazer, tipo, o caminhão chegar. Ou, no caso aqui, o ônibus chegar até o outro lado. Sem gastar tanto. Sem fazer uma ponte, tipo, ultra mega top. Ou sei lá o que. Tem que ser algo bem básico que funcione. E eis o desafio, cara. É um jogo de pura estratégia, digamos assim. Você tem que pensar muito. Eu estou pelejando pra caramba nessa fase. Mas ainda não consegui passar. Como vocês podem ver, eu já criei uma ponte aqui, ó. Mas eu vou dar uma resetada nela. E vou tentar construir algo pra mostrar pra vocês, tá? A jogabilidade é muito simples. Você vem aqui no comecinho. Escolhe, no caso, a estrada, né? Eles sempre têm que passar pela estrada. E faz o caminhozinho. No caso aqui, fazer algo mais ou menos. E você também pode fazer rampas, tá? Não precisa ser necessariamente uma ponte de um ponto a outro. Se o seu caminhão saltar, funciona do mesmo jeito. Olha só, cara. Eu acho que eu consegui. Eu acho que eu consegui em vídeo. Eu estava pelejando pra caramba. Mas eu acho que finalmente vai dar certo, hein? Vamos ver. Ih, rapaz. Eita, não deu, não. Pior que tinha dado certinho ali a quantidade de dinheiro com estrelas, cara. Nossa. Segunda tentativa. Construir algo aqui bem diferente. Mas vamos ver se vai. Tá firme, ó. Tá bem firme. Vai, vai, vai. Passou. Ah, não. Não passou. Faltou velocidade. Haha, agora sim, cara. Agora sim. Tá na gambiarra master aqui, ó. Fiz até uma emendinha com as madeiras. Mas agora vai. Se liga. Só assiste. Só assiste. Olha só. Olha só. E olha só. Três estrelas pegas com sucesso, cara. Aí sim. Aí sim. Consegui passar em vídeo o bagulho. Oh yeah. E agora, cara. O joguinho inútil aqui da lista é esse. Chama Bloodfinger Jump. E sim. Esse jogo é sobre um dedo sangrento, cara. Mas vamos lá. Vou mostrar pra vocês. É um jogo muito inútil. Muito, tipo, idiotinha. Mas é interessante até, cara. Ele é bem feito. Isso não dá pra negar. Ele funciona como? Você é um dedo. Você controla pra frente e pra trás. E seu objetivo é pular o mais alto possível pra pegar as estrelas. Pegando estrelas, você desbloqueia outras skins de dedo, né? Outros tipos de dedo. E tipo, é meio doido que você pode dar umas manobras no ar e com isso você ganha mais ponto. Às vezes, dependendo da cagada que você fizer, você consegue pular mais alto. Tipo, você viu? Eu consegui um perfect ali e pulei mais alto. O que eu fiz ao certo eu ainda não sei. Eu não consegui entender 100% a mecânica, né? A ideia desse jogo. Mas você pode dar pirueta, dar cambalhota, dar tipo queda livre, ó. Você ganha muito mais ponto. E você só não pode pular tordo, senão você cai nos espinhos, igual eu fiz agora. Viu? E é isso, cara. Você tem que ir o mais longe possível pra desbloquear outros carinhas e etc. O legal é que dá pra você chegar até no espaço pulando. Mas, em resumo, é isso, tá, cara? Não tem muito o que mostrar assim do jogo. Tipo, nossa, quanta coisa. Não tem não, cara. É um jogo bem basicão mesmo. É só isso daqui. E tá aí, galera. Esse foi mais um 4 em 1, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Bom, não tem muito o que falar aqui mesmo. É mais a despedida mesmo. Só vale eu te lembrar novamente. Caso você conheça qualquer aplicativo ou jogo interessante, deixa aí nos comentários pra trazer aqui pro 4 em 1, tá certo? As vezes você conhece algo muito top, que eu não vi ainda e etc. E isso ajuda a deixar o vídeo mais top, né? A ter aplicativos aí mais interessantes. Então, se você conhecer algo interessante aí, deixe nos comentários que os créditos vão pra você. Beleza? Mas é isso, tá? Como sempre eu falo, se você tiver gostado do vídeo, deixe seu like. Se for possível, compartilhe o vídeo com mais alguém. Se você que está vendo o vídeo e não está inscrito, se inscreva para não perder mais nenhum vídeo. E se você já é inscrito, ative as notificações do canal pra também não perder mais nada. É isso, tá certo? Até o próximo vídeo, então. Um abraço. E valeu. Tchau, tchau.